A gente muda de assunto e fala agora sobre os transtornos ocasionados pelas chuvas, né gente? Como que essa chuvarada tem provocado transtornos aí em muitas cidades do Brasil e aqui em Três Lagoas não é diferente. Nesta época do ano, período de chuva, moradores de diversos bairros aqui de Três Lagoas estão enfrentando dificuldades para transitar pelas ruas diante da falta de infraestrutura nos bairros da cidade. No bairro Osmar Ferreira Dutra, localizado no final da rua Yamaguti Canquite, na saída de Três Lagoas para a Brasilândia, não é diferente. Ruas alagadas, poças de água que demoram para desaparecer. Há anos, moradores do bairro convivem com esse problema e pedem uma solução. Dona Neuza mora no bairro há 12 anos. Ela morava em Aracatuba, veio para Três Lagoas e comprou a casa no bairro, sem saber dos transtornos. Quando nós compramos aqui, a gente não sabia que essa água descia tudo para cá, né? Não sabia. Agora, como se diz, nós não temos outro lugar para ir, tem que ficar aqui mesmo. A casa da senhora alaga toda? Alaga toda. Você viu que nós fizemos mureta na porta da sala, não pode abrir. A porta da cozinha, mesmo assim, dependendo do tanto de água que desce, ela entra dentro de casa. Isso porque ainda tem esses terrenos vagos. Porque se não tivesse, aí não tinha nem como você ficar aqui, tinha que abandonar a casa. Dona Neuza conta que é difícil conviver com a falta de infraestrutura no bairro. É difícil, né? Porque todos nós aqui, ó, convivemos com isso aqui, já há 12 anos. Quando eu mudei para cá, já acontecia, nós não sabíamos, né? Então a gente convive com isso aqui tudo. Aqui no bairro Osmar Duta, praticamente um quarteirão está assim, totalmente alagado. Os moradores ficam ilhados nesta região da cidade, nesse período de chuva. É, pode ver que é tudo assim. Ficam ilhados aqui. Ficamos ilhados. A senhora tem até uma casa aqui ao lado, não dá nem para alugar. Não pode alugar porque enche d'água aqui, né? Entra água tudo dentro, tudo. Então a gente não tem como. A água não tem para onde escoar? Não tem, né? Porque isso, você vê, fecharam ali, ó. Né? Isso ainda tem os terrenos aqui, nossa salvação, esses terrenos que não foram construídos ainda, devido a esse problema, né? Mas se tivesse tudo construído aqui, aí não tinha nem como você ficar aqui. A água aí retornava mais ainda para dentro, né? Cansados de conviver com os transtornos provocados pelo acúmulo de água de chuva nas ruas do bairro, os moradores do Osmar Ferreira Dutra abriram uma valeta para a água escoar para um terreno baldio, mas o proprietário mandou fechar. Teve uma época que nós pedimos para abrir para essa água ali escoar para lá, mas o proprietário veio e viu que estava assim que lá, ele não gostou. Mandou uma máquina vir tampar tudo e a água fica parada aqui, ó. Então ela retorna tudo para cá. Só reclama muito aqui, dona Lili? Reclama, muito. Isso daí a gente já vai reclamando desde uns 10, 12 anos, entra prefeito, sai prefeito e está a mesma coisa. Ninguém na prefeitura passou por aqui? Olha, prefeito mesmo nunca veio aqui para conversar com a gente e ver isso aqui não. Nunca vieram, não. Se a senhora pudesse fazer um pedido, qual seria o pedido da senhora então? Olha, o pedido que eu queria é que o senhor Guerreiro viesse aqui e olhasse como que está o nosso bairro, né? Essa água aqui, ver o que poderia ser feito, né? Aqui para poder amenizar essa água e ajudar nós aqui do bairro, né? Com esse problema aí. Enquanto eu não resolver aqui, o asfalto também não chega, né? E nem adianta, né? Porque tem que ter a drenagem, né? O esgoto que nós não temos aqui, nada. Então, quer dizer, falta muita coisa, né? O principal, né? Para a gente poder viver é o principal.